Vai lá, cara, vai lá, faz as minhas pra eu te trair Toma cuidado com as amigas, fura o olho Que elas tão querendo o seu marido Fica-te caguetando o tempo todo Falando o que tu fez escondido Sabe aquela amiga que vivia na sua casa Que falava pra tu que seu homem não prestava Tá mandando fotinha completamente pelada Mandando fotinha completamente pelada Safada, safada Quer dar pro seu marido te dar uma talaricada Safada, safada Quer dar pro seu marido te dar uma talaricada Safada, safada Quer dar pro seu marido te dar uma talaricada Talarica safada, talarica safada Se brotar no tabuão as mina pega na porrada Talarica safada, talarica safada Se brotar no tabuão as mina pega na porrada Pegando a porrada Pegando a porrada Pegando a porrada Pegando a porrada É os brabo do Mandela Em São Paulo não tem melhor DJ Chulo, Kennedy o brabo DJ Watch e o Guida Zeo Aê! DJ Guida Zeo, tá vagabando Vem me cachorro Aê! É um a zero pro DJ Chulo, porra E aê o DJ Kennedy Não é o brabo por quê, meu bó? Esse é o DJ Watch barulhando nas comunidades Toma cuidado com as amigas, fura o olho Que elas tão querendo o seu marido E cá te cagotando o tempo todo Falando o que tu fez escondido Sabe aquela amiga que vivia na sua casa Que falava pra tu que seu homem não prestava Tá mandando fotinha completamente pelada Andando fotinha completamente pelada Safada, safada Quer dar pro seu marido te dar uma talaricada Safada, safada Quer dar pro seu marido te dar uma talaricada Safada, safada Quer dar pro seu marido te dar uma talaricada Talarica safada, talarica safada Se brotar no tabuão as mina pega na porrada Calarica safada, calarica safada Se brotar no tabuão as mina pega na porrada Pega na porrada, pega na porrada Pega na porrada, pega na porrada